O acidente foi na PR-180 e envolveu essa saveiro que seguia sentido marmeleiro e esse caminhão que fazia sentido contrário. A saveiro era ocupada pelo ex-vereador de marmeleiro Jairo Policeno, de 54 anos, que sofreu ferimentos graves. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas para atender a vítima que ficou presa nas ferragens. Os socorristas tentaram a reanimação, mas ele não resistiu e morreu. O corpo dele foi encaminhado ao serviço médico legal de Francisco Beltrão. Jairo foi vereador em marmeleiro pelo PSDB no mandato de 2017 a 2020 e nas últimas eleições foi candidato pelo mesmo partido e ficou suplente com 399 votos.